Alisson C.B. Um Moral de Sentir Essa música vai pra uma pessoa especial Que já não se encontra aqui entre nós Dona Maria dos Prazeres, essa música é pra você Aonde você estiver, toca Luanzinho Se não fosse por amor aos nossos filhos Você não estaria mais comigo Entre nós já não existe mais amor Na verdade já não somos mais amigos Foi um erro esse nosso casamento Só um desquite poderia resolver Porém não quero porque penso nas crianças Elas não tiveram culpa de nascer Teremos que morar na mesma casa Dormir em camas separadas Até que os nossos filhos cresçam Que cada um possa seguir a sua estrada Para que nunca tenha um drama nesta vida E evitar no futuro grande dor Na frente deles vou chamá-la de querida E você vai me chamar de meu amor E camas separadas E camas separadas Beijos sem calor Camas separadas Fim do nosso amor Camas separadas Beijos sem calor Camas separadas Fim do nosso amor Temos que morar na mesma casa Dormir em camas separadas Dormir em camas separadas Dormir em camas separadas Até que os nossos filhos cresçam E cada um possa seguir a sua estrada Para que nunca eu tenha um drama nesta vida E evitar no futuro grande dor Na frente deles Na frente deles vou chamá-la de querida E você vai me chamar de meu amor E camas separadas E camas separadas Beijos sem calor Camas separadas Fim do nosso amor Camas separadas Beijos sem calor Camas separadas Fim do nosso amor Meus pensamentos tomam forma, mas eu viajo Vou pra onde Deus quiser Um videotape que dentro de mim retrata Todo meu inconsciente de maneira natural Tô indo agora pro lugar todinho meu Quero uma rede preguiçosa pra deitar Em minha volta a sinfonia de pardais Cantando para a majestade o sábia A majestade o sábia Tô indo agora, tô a banho de cascata Quero adentrar nas matas Onde Oxóssi é o Deus Aqui eu vejo plantas lindas e cheirosas Todas me dando massagem Perfumando o corpo meu Tô indo agora pro lugar todinho meu Quero uma rede preguiçosa pra deitar Em minha volta a sinfonia de pardais Cantando para a majestade o sábia A majestade o sábia Esta viagem dentro de mim foi tão linda Vou voltar realidade para esse mundo de Deus É que o meu eu, esse tão desconhecido Jamais serei traído Pois esse mundo sou eu Ah, tô indo agora pro lugar todinho meu Quero uma rede preguiçosa pra deitar Em minha volta a sinfonia de pardais Cantando para a majestade o sábia A majestade o sábia Ah, tô indo agora pro lugar todinho meu Quero uma rede preguiçosa pra deitar Em minha volta a sinfonia de pardais Cantando para a majestade o sábia A majestade o sábia A majestade o sábia Quanto mais eu penso em lhe deixar Mas eu sinto que não posso Pois eu me prendi a sua ver Muito mais do que devia Quando é noite de regresso você briga Por qualquer motivo Confesso que tenho vontade de ir pra bem longe Pra nunca mais viver Oh, meu amado Por que brigamos? Não posso mais viver assim Sempre chorando A minha paz Estou perdendo A nossa vida deve ser Ser de alegria Pois eu lhe amo tanto Já não consigo esquecer as tolis Que você diz nessas horas Já tentei mas não posso Tenho a impressão de que o amor um dia existiu entre nós Hoje só resta Hoje só resta um chão apagando O medo de ficar minha pavor Eu me desespero Só me resta pedir sua ajuda Pedir que você não me deixe meu amor Oh, meu amado Por que brigamos? Por que brigamos? Não posso mais viver assim Sempre chorando A minha paz Estou perdendo A nossa vida deve ser Ser de alegria Pois eu lhe amo tanto É pena Que você pense que eu sou seu escravo Dizendo que sou seu marido E não posso partir Como as pedras imóveis na praia Eu fico ao teu lado Sem saber Dos amores que a vida me trouxe Eu não pude viver Eu perdi o meu medo Meu medo Meu medo Meu medo da chuva Pois a chuva Voltando pra terra Traz coisas do ar Aprendi o segredo O segredo O segredo O segredo da vida Vendo as pedras Vendo as pedras Que choram sozinha No mesmo lugar Vendo as pedras Que choram sozinha No mesmo lugar Eu não posso entender Tanta gente aceitando mentira De o que os sonhos Desfazem aquilo Que o padre falou Porque quando eu jurei Meu amor Eu traí a mim mesmo Hoje eu sei Que ninguém nesse mundo É feliz Tendo amado Uma vez Eu perdi o meu medo O medo O medo O medo O medo Da chuva Pois a chuva Voltando pra terra Traz coisas do ar Aprendi o segredo O segredo O segredo O segredo Da vida Vendo as pedras Que choram Sozinha No mesmo lugar Vendo as pedras Que choram Sozinha No mesmo lugar Quando digo Que deixei de te amar É porque eu te amo Quando digo Que não quero mais você É porque eu te quero Eu tenho medo De te dar meu coração E confessar Que eu estou Em tuas mãos Mas não posso imaginar O que vai ser de mim Se eu te perder Um dia Eu me afasto E me defendo De você Mas depois Me entrego Faço o tipo Falo coisas Que eu não sou Mas depois Eu nego Mas a verdade É que eu sou louco Por você E tenho medo De pensar Em te perder Eu preciso aceitar Que não dá mais Pra separar As nossas vidas E nessa loucura De dizer que não te quero Tô negando as aparências Dispaçando as evidências Mas pra que viver fingindo Se eu não posso enganar Meu coração Sei que te amo Chega de mentiras E negar o meu desejo Eu te quero mais que tudo Preciso do seu beijo Eu entrego a minha vida Pra você fazer o que quiser de mim Só quero ouvir você dizer que sim Diz que é verdade Que tem saudade Que ainda você pensa muito em mim Diz que é verdade Que tem saudade Que ainda você quer viver pra mim Alô meu parceiro Gustavo Esse CD é pra você Tamo junto Oi meu gordinho Toca Luanzinho Eu me afasto e me defendo de você Mas depois me entrego Faço tipo, falo coisas que eu não sou Mas depois eu nego Mas a verdade é que eu sou louco por você E tenho medo de pensar e te perder Eu preciso aceitar que não dá mais Pra separar as nossas vidas E nessa loucura de dizer que não te quero Tô negando as aparências Dispaçando as evidências Mas pra que viver fingindo Se eu não posso enganar meu coração Sei que te amo Chega de mentiras E negar o meu desejo Eu te quero mais que tudo Preciso do seu beijo Eu entrego a minha vida Pra você fazer o que quiser de mim Só quero ouvir você dizer que sim Diz que é verdade Que tem saudade Que ainda você pensa muito em mim Diz que é verdade Que tem saudade Que ainda você quer viver pra mim Pra mim Pra mim Que ainda você quer viver pra mim Que ainda você quer viver pra mim Olha, a primeira vez em que eu estive aqui Foi só pra me distrair Eu vim em busca do amor Olha, foi então que eu lhe conheci Naquela noite fria em seus braços Meus problemas esqueci Olha, a segunda vez em que eu estive aqui Já não foi pra me distrair Eu senti saudade de você Olha, eu precisei do seu carinho Pois não me sentia tão sozinho Já não podia mais me esquecer Eu vou tirar você desse lugar Eu vou levar você pra ficar comigo Não interessa o que os outros vão pensar Eu vou tirar você desse lugar Eu vou levar você pra ficar comigo Não interessa o que os outros vão pensar Eu sei que você pensa que não vai dar certo E o passado vai estar sempre perto Que um dia eu possa me arrepender Eu quero que você não pense em nada triste Pois quando o amor existe Não existe tempo pra sofrer Eu vou tirar você desse lugar Eu vou levar você pra ficar comigo Não interessa o que os outros vão pensar Eu vou tirar você desse lugar Eu vou levar você pra ficar comigo Não interessa o que os outros vão pensar Eu sei que você tem medo de não dar certo E o passado vai estar sempre perto E que um dia eu possa me arrepender Eu quero que você não pense em nada triste Pois quando o amor existe Não existe tempo pra sofrer Eu vou tirar você desse lugar Eu vou levar você pra ficar comigo Não interessa o que os outros vão pensar Eu vou tirar você desse lugar Eu vou levar você pra ficar comigo Não interessa o que os outros vão pensar Um abraço ao meu parceiro Gustavo Esse repertório foi feito especialmente pra você Toca, luanzinho, vai meu gordinho Você de um dia pra cá Vem mudando demais o seu modo de ser Tem muita tristeza no olhar Mas evita me olhar pra eu não perceber Se você já não me ama me diz logo agora Eu já não quero surpresas pra última hora Fale agora Se ainda existe amor Olhe bem pra mim E me diz enfim que sou teu Se ainda existe amor Pegue em minha mão E me diz então que me quer Eu vim conversar com você Procurando saber O que foi que eu lhe fiz Eu peço não deixe acabar Esse amor que você Dedicou sempre a mim Sei que esse amor é igual Como o tempo que voa Se não lhe tenho bastante Meu bem me perdoa Me perdoa Se ainda existe amor Pegue em minha mão E me diz então que me quer Se ainda existe amor Olhe bem pra mim E me diz enfim que sou teu Você de um dia pra cá Vem mudando demais o seu modo de ser Tem muita tristeza no olhar Mas evita me olhar Pra eu não perceber Se você já não me ama Me diz logo agora Eu já não quero surpresas Pra última hora Se ainda existe amor Olhe bem pra mim E me diz enfim que sou teu Se ainda existe amor Pegue em minha mão E me diz então que me quer Eu vim conversar com você Procurando saber O que foi que eu lhe fiz Eu peço não deixe acabar Esse amor que você Dedicou sempre a mim Sei que o amor é igual Como o tempo que voa Se não lhe tem o bastante Se não lhe tem o bastante Meu bem me perdoa Me perdoa Se ainda existe amor Pegue em minha mão E me diz então que me quer Se ainda existe amor Olhe bem pra mim E me diz enfim que eu sou teu Oi meu gordinho Meu gordinho Isso é o Luanzinho Moraes Relembrando o sucesso Oi meu gordinho Eita sucesso menino Mora Gustavo Toca menino Luanzinho Numa tarde tão linda de sol Ela me apareceu Com um sorriso tão triste E um olhar tão profundo Já sofreu Suas mãos Suas mãos são pequenas e frias Sua voz tropeçava também Me falava da infância de lágrimas Nunca teve ninguém Nunca teve amor Não sentiu calor de alguém Nem sequer ouviu a palavra carinho Seu ninho Seu ninho não resistiu Sinceramente eu chorei de tristeza Ao ver tanta coisa que a vida oferece E a gente padece sem querer Depois de tudo que eu vi Não consigo esquecer Ela me disse adeus E se foi Nem seu nome eu sei dizer De onde ela veio Pra onde ela vai De onde ela veio Pra onde ela vai Não sei dizer Nunca teve amor Não sentiu calor de alguém Nem sequer ouviu a palavra carinho Seu ninho Não resistiu Sinceramente eu chorei de tristeza Ao ver tanta coisa que a vida oferece E a gente padece sem querer Depois de tudo que eu vi Não consigo esquecer Ela me disse adeus E se foi Nem seu nome eu sei dizer De onde ela veio Pra onde ela vai De onde ela veio Pra onde ela vai Não sei dizer Música 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 No meio da conversa De um caso terminando Um fala, outro escuta E os olhos vão chorando A lógica de tudo É o desamor que chega Depois que um discorda E o outro não se entrega Quem vai sair arruma As coisas põe na mão Enquanto o outro fuma Com o cigarro na sala E o coração palhaço Começa a bater forte Quem fica não deseja Que o outro tenha sol E hoje um do outro A vida é toda errada O homem não se importa Com a roupa amarrotada E a mulher em crise Quantas vezes chora A dor de ter perdido Um grande amor Que foi embora Mas quando vem a volta O homem se arruma Faz barba Faz barba, lava o carro Se banha, se perfuma E liga pro amigo Que tanto lhe deu força E jura nunca mais Vai perder essa moça E a mulher se abraça E a mulher se abraça A mãe diz obrigado E perto um do outro A vida é diferente A solidão dá espaço Amor que estava ausente Quem olha não tem jeito De duvidar agora Da força Da força Da paixão Da paixão Que tem Dos corações E o mistói E perto um do outro A vida é diferente A solidão dá espaço Ao amor que estava ausente Quem olha não tem jeito De duvidar agora Da força Da paixão Que tem Dos corações E o mistói De duvidar agora 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 E a mulher Deixe-me renascer, viver e crescer e morrer em paz A nossa estrada era tão larga, já não existe mais Você era a vida, a esposa e a amiga, a minha namorada Você era na cama, minha prenda e minha dama, antes daquela carta Que você me escreveu, deixou sobre a mesa e desapareceu Que você me escreveu, deixou sobre a mesa e desapareceu Dizia tal carta que você não me amava e tinha que partir Ia embora com outro e eu morrendo aos poucos, para você não ir Perdi toda a calma, procurei minha alma, algo pra lhe esquecer Fiquei na loucura, andei noites escuras, procurando por você Mas foi tudo em vão e o meu coração, sofrendo por você Mas foi tudo em vão e o meu coração, sofrendo por você Já faz alguns anos e talvez por engano você quer voltar Não tem meu perdão, mas meu coração pede pra você ficar Não vou resistir, não quero insistir Mas tenho que esquecer Esqueça meu drama, volte a minha cama e venha me aquecer E não vá mais embora, se você for alguém chora E esse alguém sou eu E não vá mais embora, se você for alguém chora E esse alguém sou eu E esse alguém sou eu Oi meu gordinho Sete igão na viola, rapaz, meu parceiro Max, tamo junto Bora meu parceiro César Silva, toca menino Sentada na porta, em sua cadeira, de rodas ficava Seus olhos tão lindos, sem ter alegria, tão triste chorava Mas quando eu passava, a sua tristeza chegava Sua boca pequena, no mesmo instante sorria pra mim Aquela menina era a felicidade que eu tanto esperei Mas não tive coragem e não lhe falei do meu grande amor E agora por onde ela anda, eu não sei Hoje eu vivo sofrendo e sem alegria Não tive coragem o bastante pra me decidir Aquela menina em sua cadeira, de rodas Tudo eu daria pra ver novamente sorrir Isso eu, Luanzinho Moraes Não sent pets, quanto é uma cadeira, de rodas ficava Já desce, tudo eu, Luanzinho Moraes Moraes Mas quando eu passava, a sua tristeza chegava ao fim Sua boca pequena, no mesmo instante sorria pra mim Aquela menina era a felicidade Que eu tanto esperei, mas não tive coragem E não lhe falei do meu grande amor E agora por onde ela anda eu não sei Hoje eu vivo sofrendo e sem alegria Não tive coragem o bastante pra mim decidir Aquela menina em sua cadeira de rodas Tudo eu daria pra ver novamente e sorrir Boca meu gordinho Boca meu gordinho Boca meu gordinho Boca meu gordin Boca meu gordinho Boca me deu E nos eis Prazer Tchau! 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 Tchau!